Eu cantarei amor a um doce dente, por uns termos de si tão consertados, que dois mil acidentes namorados façam-se em dia um bem que não sinto. Farei que amor a todos a vivente, pintando mil segredos delicados, brandas iras, suscritos macuados, tedrosa, meusadia e pena causante. Também, senhora, desprezo, honesto, de vossa vista branda e perigosa, contentar-me e dizendo em meu espírito, porém, para cantar de vosso gesto a conduzição alta e milagrosa, em que falta ceder, engenho e atmosfera. Transforma-se uma orgulhosa dada no virtude do homem que imagina aqui. Não tenho-me logo mais desejada, pois tenho a minha pasta desejada. Se nela está a minha alma transformada, o que mais desejo é o corpo de alcançar? Mas, se somente, pode descansar, pois consigo tal qual que está aliado. Mas esta linda e gracia ideia, que como um acidente em seu sujeito, assim a minha alma se conforma, está o pensamento de uma ideia, que eu vivo e tu, amor, de que sou feito, como a matéria de símbolos, que eu chego à forma. O meu mundo quis um tempo que se achasse o bem, que por acerto não só teria. E por experimentar que o que tanto tinha, quis que a fortuna em mim se experimentasse. Mas porque o meu destino me mostrasse, e nem ter esperança seja como vinha, nunca nesta tão longa vida minha, pôs-me da jovem exigência. Mudando, andei o costume, terra e estado, por ver se sentava a sorte minha. A vida, pois nós vamos, não é velha, mas, segundo o que o céu não tem buscado, já sei que deste eu buscado em, a chave tem buscado, e é não bem. Enquanto diz, portanto, tivesse a esperança de algum contentamento, que busco com o suave pensamento, me fez que seu defeito se escrevesse. Porém, temendo o amor que habita, porém, temendo o amor que aviso, desse-se minha espírita, há algum juízo isento, que escolheceu-me o gênio, o tremendo, para que seus enganos não disseram-se. Convolto-se, que amor obriga a ser sujeitos a diversas voluntárias. Quando lhes desnumelhas, casos tão diversos, verdades puras, são, e confertos. E saberei, que segundo o amor tiveres, o interesse do entendimento. Os restos. Os restos. Os restos. Os restos. Obrigado.